O que é o violão? Três acordes de alguma música de bossa nova que você tenha gravado quando era molequinho, só para a gente ouvir, uma coisinha mínima. E depois eu quero ouvir os detalhes. Ah, eu não sei, a bossa nova acho que eu não sei mais não, Jô. Mais nada, nada, nada. Deixa eu ver, acho que não sei mais não, que eu gravei. Não sei, não entendi, vocês precisam me... Vocês precisam... Não, não sei mais, não lembra mais. Não sei, não sei. Eu sei que a música... Não sei, não entendi, vocês precisam me explicar. Seu samba é esquisito, não consigo nem falar. Na escola eu estudei e música aprendi. Seu samba escutei. Foi o primeiro samba que eu gravei, né? Primeiro? É, o samba, inclusive, do Carlos Imperial. Quantas músicas você e o Erasmo já tem composta junto? Não sei, não. Mais de 100? Mais de 200? Não, acho que umas 400, pelo menos. São muitos anos, né, Ju? A gente ultimamente, quer dizer, mais recentemente, a gente não compõe o mesmo número de músicas que a gente compõe na época da Jovem Guarda. Mas vamos botar 400, você sabe todas elas de coisa? Não, não, não. Eu sempre estou lendo. Senão eu erro tudo. É mesmo? É. Então, por isso que eu uso essa estante, que muita gente pergunta, o que você canta com uma estante? É porque, de repente, a gente troca de música. Às vezes, no mesmo show, a gente bota uma música nova, tira uma, bota outra. A gente faz essa, esse, né, essas mudanças. Você lembra, você não sei se você lembra disso, show do dia 7, na Record, que a Isaurinha Garcia, pra cantar parabéns pra você, ela escrevia na palma da mão? Você lembra disso? Me lembro. O que é isso aí, Isaurinha? Ah, se não eu esqueço a letra, o que é que é parabéns pra você? Se não, eu lembro. Agora, detalhes, se você não lembrar, tá escritinho ali, né? Tá escritinho. Mas detalhes eu até me lembro, sabe que eu sempre canto? Hum. Né? Canto no show e tudo, então essa tá mais na cabeça. Mas essas mais antigas é meio difícil da gente lembrar. Eu teria, você teria que ter me avisado antes. Não, 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 mas eu vou ir assim. Ah, então tá bom, tá bom. Não tem problema. Vamos ver como é que cabe. Então vamos, 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 vamos terminar esse bloco ouvindo detalhes, depois tem mais Roberto Carlos. Vamos lá. Tem que afinar aqui que tá aí desafinadinho. Sim, senhor. Alex, você não trouxe o... Não, que ele pôs corda nova no violão, né? Mas nem você afinar. Não é que tá desafinado, é que tá afinado pelo Alex. Eu quero dizer que eu não toco violão, eu arranho o violão, eu toco o violão só pra compor algum recorte, assim, já. Esse violão é do reino. Ah, ele é que não. Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua Isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai Você vai lembrar de mim Eu sei Que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português Jumim E nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas da moldura não sou eu quem dissolvi Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Durante muito, 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 muito tempo em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Maravilha Daqui a pouco a gente volta Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Me esquecer Me esquecer Me esquecer Me esquecer